É o dia 1 do Lock in Rio de Lisboa 2016 e as portas estão quase a abrir. Onde estás? Eu sou de Bélgica. E você está aqui por... Por causa do Bruce Springsteen, claro. Está aqui para ver quem? Brasil. Será que temos fãs de chutes aqui? Gosto muito dos chutes e pontapés. É pá, Zé Pedro, estás aqui. Força, estás cá dentro. Há um tempo que eu queria ver Lisboa, então foi uma boa ocasião de ver o Bruce Springsteen e visitar Lisboa. Estou aqui para ver com o meu filho de 18 anos um concerto de Rock in Rio que leva... Não só com o senhor chamado Bruce Springsteen, que eu por acaso não conheço. Eu por acaso não conheço. O meu filho também não conhece. Quem é que aqui é mais fã de Bruce Springsteen? Viver o Bruce Springsteen. Desde a parecida da minha mãe já ouvia Bruce. Bruce, Bruce, Bruce. Estão muito ansiosas pelo concerto. Óbvio, está a brincar. Viver o Chutiba de Pés e o Bruce Springsteen. Quem é que veio cá a ver hoje? O Bruce, claro. Eu vim ao Rock in Rio! 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 Eu vim ao Rock in Rio, mas eu estou aqui! Eu vim ao Rock in Rio! Eu vim ao Rock in Rio! Eu vim ao Rock in Rio!